Olha aí a galerinha, o finalinho do pescaria agora ó, vai joão, trama, vai, trama, vou pescaria agora ó, vou dormir aí ó, é show, vai joão, vai, puta, vai joão, vai, carreira, vou pegar umas trairinhas hoje, é show galera. Vai, cutuca, vai botão, tá caralho nas costas dele, vai, vai, cama, vai quebrar a vara, pô, vai joão, pô, vai galhação de tudo lá. Ei mo, vai, ah, porque a minha velha aí você vai dar, hahaha, vamos atérear de moto, eu já, vai, a minha velha aí, a minha velha aí, a minha velha aí eu já. Nada porra! Ei João, ta empinado! Empina! Vai logo! Empina logo! Vai! Vai porra! Vai pra moto! Chama! Chama, vai! Vai meu doido! Vai meu doido! Tá me xingando! Vai que botar a moto! Vai 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 vai! Olha ai galera! Show! Agora ai tem o fim de juiz não! Bota no pé! Ai doido! Vai! Bota o pé! Bota o pé! Bota o pé! Bota o pé em cima! Bota! Vai! Bota o pé! Bota o pé em cima! Vai! Bota! Agora ai tem o fim de juiz não viu! Tu cai de nada! Vamos! Bota o pé em cima! Querrezinho! Ainda pescaria aqui galera! Vai! Vai! Manta o sal vai pra galera! Manta o sal vai! Quase duas mãos! Quase duas mãos! Quase duas mãos! Quase duas mãos! Manta o sal para a parte de outra! A manhã é muito tomada, hein? Os pezinhos da veixa cigana Não, eu não aguento isso Acabou, galera Vai na pescaria, a pescaria é diferente Vai, João Poxa Agora aí é doido Olha a seca, a seca é grande Olha a seca, doido Agora aí é doido Vai se matar essa peça Vamos na pescaria aqui Vamos gravar tudo pra vocês aí, galera Show Quem gostar do vídeo aí, vai se inscrevendo aí Deixando o like aí, galera, que ajuda muito aí Eu, é show Vai, vai se matar essa peça Vai, vai Vai Agora aí é doido, maravilhoso Eu pensei a moça correndo, mas eu vou chapéu Oi, João A seca é grande, a seca é mais Já estamos chegando na fazenda aqui, galera Estamos chegando já Olha a lama, doido Olha a lama, doido Vai, cara, de uma vez, porque eu estou com uma mão só Vai, vai Arroça a mata, hein? Olha a lama, tá passando a nova Olha a lama, doido Ai, é, gente Ai, é, gente Ai, é, gente Tem coisa, gente